Nesse vídeo eu quero te mostrar, na parte 2, novas dicas, truques e funções que você consegue fazer com o Poco M5. Então, bora lá! Já quero te mostrar aqui uma função de ouro que você consegue fazer com o Poco M5, que é poder duplicar aplicativos de forma nativa. Pois é, isso é possível. Você aqui em configurações, vem em apps e tem essa opção bem aqui, dual apps. Quando você clicar, veja que eu tenho até uma aqui selecionada, mas eu vou utilizar aqui uma outra de exemplo pra você. Por exemplo, eu vou pegar um joguinho, vou pegar aqui Mario Kart. Eu vou clicar aqui dentro de Mario Kart e olha o que aconteceu. Ele aqui fez um outro aplicativo, agora tá até com essa símbolozinho de certo, porque eu acabei de criar um novo jogo do Mario Kart. Pra você ver que isso realmente aconteceu, eu vou vir aqui na tela inicial, tá vendo que eu tenho agora esse Mario Kart com esse laranjinha aqui aparecendo? E eu tenho também aqui um outro Mario Kart sem esse laranja aparecendo. Ou seja, eu tenho dois aplicativos de um jogo. E você consegue fazer isso também com o Facebook, você consegue fazer com o WhatsApp e outros aplicativos que você tenha instalado no seu celular. Então, utiliza bastante essa funcionalidade se você precisa dela. Só ela já vale aí o seu like, né? Então, deixa aí o like que isso aqui facilita demais a vida de uma forma nativa no Poco M5. Uma outra coisa bacana que você consegue fazer aqui também é desbloquear a tela quando tá na tela de bloqueio, como nesse caso aqui, com o seu rosto. Pois é, isso é possível e eu vou te mostrar agora como você faz. Eu vou até colocar aqui o meu rosto na posição. Deixa eu vir aqui novamente. Coloquei na posição, só vou deslizar. E pronto. Ó como é que eu faço agora pra isso acontecer. Você vem aqui em ciências e segurança. Vem nessa área aqui, ó. Desbloqueio o facial. Clica em cima. Vou colocar aqui o meu padrão. Já desbloqueei. Então agora eu vou vir aqui, ó. Adicionar dados faciais. Clica aqui em cima dela também. Coloquei o meu padrão. Agora vem aqui em adicionar dados faciais. Clica aqui em cima. Vou colocar meu padrão novamente. E olha só. Agora vai vir aqui dando uma ideia do que eu devo fazer, né? Que é colocar o meu rosto na posição da câmera frontal. Vou colocar aqui em iniciar. E ele também acaba trazendo essa informação aqui pra gente que não é tão seguro utilizar o reconhecimento facial devido à possibilidade de outra pessoa ter um rosto parecido com o seu desbloquear o aparelho. Mas eu vou te mostrar essa função porque nós temos aqui no celular e depois você decide se deixa ela ativada ou não. Vou colocar então avançar. Agora olha só. Eu estou bem aqui com a minha câmera frontal. Ela está ativada. Eu vou colocar, posicionar o celular próximo aqui do meu rosto. Vou tentar mostrar aqui pra vocês o processo. Olha só. O meu rosto está ali aparecendo. Olha só. Está reconhecendo. Pronto. O reconhecimento foi feito. Vou colocar em concluído. E olha só o que vai acontecer agora. Quando eu coloco na tela de bloqueio, está vendo esse símbolozinho bem aqui? Vou posicionar perto do meu rosto. Veio agora um certinho. Está vendo? E quando eu faço deslizar, ele acaba desbloqueando. Você quer ver que se eu colocar meu dedo aqui na câmera frontal, isso não vai acontecer? Vou apertar aqui pra bloquear. Vou colocar meu dedo bem aqui. E olha só. Ele vai ficar só com esse bonequinho ali dizendo não. Não acontece o reconhecimento. Vou agora bloquear novamente. Eu vou colocar o meu rosto aqui na posição. Coloquei na posição. Vou deslizar. O desbloqueio acontece. Isso é algo muito bacana. Então, deixa essa função ativada se você quiser ou não. Se não quiser, vem aqui. Depois, exclui dados faciais. Vem no outro também, exclui dados faciais. E pronto. Não vai ter mais essa dor de cabeça de precisar deixar o desbloqueio facial ativado. Agora eu quero mostrar aqui pra você também como você consegue gravar o aparelho de uma forma super rápida. Também de forma nativa, sem nenhum aplicativo. Desliza pra baixo até ver as opções que temos do aparelho. Rola pro lado até encontrar a funcionalidade de gravador de tela, que é essa bem aqui. Clica aqui em cima dela. E olha só. Agora esse vermelhinho aqui, essa bolinha vermelha. Quando você clicar em cima, a gravação vai começar. Então, agora já está aqui gravando a tela, se fosse aqui o caso, né? Vou mexer aqui um pouquinho. Vou agora nesse vermelhinho também para a gravação. Aí, ela vai ser gravada. Eu venho nesse iconezinho de configurações, ou de pasta, na verdade de pasta, pra eu ver o que foi gravado. Quando eu clicar em cima, pronto. Eu vou conseguir ver tudo o que eu fiz ali no aparelho. Que aqui no caso foi nada, né? Você deve deslizar pra cima e pra baixo, como você está vendo. E a gravação foi feita sem precisar de aplicativo, precisar de nada. E olha, se esse vídeo está te ajudando, se inscreve no canal e deixa o sininho de notificações ativado. Assim você fica sempre sabendo as novidades que eu trago aqui pra você. Já se inscreveu? Maravilha. Vamos continuar então. Aqui nós temos também a possibilidade de organizar os aplicativos da tela inicial. Pois é, eu posso aumentar ou diminuir os aplicativos, diminuir a quantidade de aplicativos também aqui na tela inicial. Vou te mostrar agora como você consegue fazer isso. Pra isso, segura na tela num lugar que esteja vazio, como eu acabei de fazer agora. Viu que aparecem essas funções aqui embaixo? Vem nessa daqui, ó, configurações. Clica aqui nela. Temos aqui várias opções, mas temos essa daqui, ó, layout, data inicial. Vou colocar nessa daqui, ó, 4 por 6. Olha o que vai acontecer. Ele já dá uma prévia aqui pra mim, mas eu vou colocar no certo. Tá vendo que agora diminuiu a quantidade de aplicativos em tela? Até veio alguns aplicativos a mais para essa terceira página. O motivo disso é que eu mudei o layout. Eu venho aqui numa área novamente que esteja vazia, clico em cima, coloco no outro, e olha só como vai aumentar a quantidade de aplicativos. Esse é algo bacana pra você fazer uma organização dentro do seu aparelho. Uma outra coisa legal que você consegue fazer também é a função de não queimar os seus olhos, deixar essa função ativada. Isso é possível, vai melhorar muito a sua usabilidade pra não ficar irritando tanto os seus olhos. Pra você fazer isso, você vem aqui em configurações, clica em tela, dentro aqui de tela, vai em modo de leitura, bem aqui, ó, modo de leitura, coloca essa função ativada e você vai perceber uma diferença. Se você não percebeu, eu vou deixar até um pouco mais forte pra você conseguir ver. Olha só, eu estou aqui em temperatura da cor, vou colocar aqui no máximo. Tá vendo que a tela agora ficou bem amarelada? O que o celular está fazendo? Se eu coloco aqui no máximo, você percebe que ela ficou mais branca. Ele está diminuindo a luz azul presente, quanto mais eu coloco, mais intenso fica. E essa luz azul é o que faz irritar mais os seus olhos. Então, o modo de leitura vem pra facilitar, fornecer pra você a possibilidade de diminuir, né, essa força, né, esse esforço que a gente precisa fazer pra conseguir ler alguma coisa. Também temos aqui a opção de papel. Então, você deixa um formato de textura pra lembrar um pouco o papel. É claro que o celular está tentando fazer isso. E aumentar a temperatura de cor junta vai dar uma forma diferente, principalmente se você estiver lendo alguma coisa, não vai irritar tanto aí os seus olhos, se caso deixar essas funções aí ativadas. Outra coisa legal que muitos celulares têm, e aqui no Poco M5 nós também temos, que é a possibilidade de colocar o modo escuro, deixar ele ativado. Então, o fundo ele fica todo preto e as letras ficam em branco. Isso também é legal, que acaba também facilitando pra que você não fique forçando tanto a sua vista, com tanta luz branca ali aparecendo pra você. No meu caso, eu vou deixar ainda aqui ativado, pra gente continuar aqui vendo as funções que temos dentro. Outra coisa bacana que você consegue fazer aqui nas funcionalidades, coisa que já vem presente aqui no Poco M5, é poder utilizar o NFC. Olha só, o NFC tá bem aqui, eu deixei o meu aqui ativado, se tiver azulzinho significa que tá ativado, e você então consegue utilizar ele. Caso não saiba como ele funciona, veja alguns vídeos que você vai ver todo o passo a passo como utilizar, não tem muito mistério, vai facilitar a sua vida, o NFC, quando você tem no celular. Agora eu quero te mostrar aqui também, uma outra coisa bem bacana, que é a possibilidade de configurar as notificações que você acaba aqui recebendo no aparelho. Tem a possibilidade de ser dessa forma que está aqui aparecendo agora pra mim, mas temos outras também. Então aqui dentro de configurações, vem notificações e centro de controle. Quando você clicar, você vem aqui em estilo centro de controle, e aqui dentro nós temos duas possibilidades. A versão nova, que é a qual eu estou utilizando agora, onde na direita, quando você desliza pra baixo, vem as funções do celular, e aqui na esquerda vem as notificações em si, mas você consegue também deixar no modo clássico, onde tudo vai aparecer, independente da área em que você deslize o dedo, vai aparecer tudo aqui na tela pra você, as funções e as notificações. Eu gosto de deixar nova versão mesmo, mas você utiliza a que seja mais do seu agrado, e você consegue também modificar a forma das notificações aqui presentes. Olha só, eu vou vir aqui em bloquear tela, ele vai mostrar aqui pra mim, por exemplo, os aplicativos que eu quero que apareça a notificação na tela de bloqueio, nessa tela bem aqui na frente, como por exemplo está aparecendo aqui gravador de tela. Então se eu quiser, por exemplo, tirar agenda, sempre quando a agenda fazer algum tipo de notificação, não vai aparecer na tela de bloqueio. A mesma coisa eu consigo fazer com as notificações no flutuante, que são essas notificações aqui. Se tem algum aqui que eu não quero, por exemplo, está dando aqui pra mim o Gmail, o Gmail está aqui, me dando uma informação, eu vou clicar aqui para vir no Gmail. O Gmail está bem aqui, vou desativar, ainda vou vir aqui dentro também. Quando eu venho aqui dentro, tem essa opção aqui, mostrar notificações, vou deixar desativadas, vamos ver se continua aparecendo. Está vendo aqui do Gmail, desapareceu. Se você recebe muita notificação de algum aplicativo que você não gosta, essa função facilita muito o seu dia. Agora outra coisa bacana, está vendo aqui na tela inicial, quando eu deslizo de uma página para outra, tem esse formato aqui acontecendo, está vendo? Tem essa transiçãozinha acontecendo, temos a possibilidade de modificar essa transição também. Segura numa área vazia do seu celular e clica novamente aqui nas configurações. Vem aqui em efeito de transição, ele aparece para mim o que posso modificar, qual o formato que eu quero. O deslizar é o que está agora. Posso colocar o suavizar, que é um pouco parecido com o deslizar, só que é um pouquinho diferente, quase nada diferente, mas é um pouquinho. Essa daqui já muda bastante, o circular. Está vendo o formato como foi diferente? Vou deixar esse para você ver como é que fica. Dá um certo aqui e olha só, como é que ele passa agora de uma página para outra. Está vendo? De uma forma, conforme já diz o efeito, uma forma circular. E você consegue então aí colocar aquele que mais agrada, vou deixar no deslizar como já estava de início. Outra coisa bacana que você consegue fazer, muita gente acha que o volume, só você consegue ver duas coisas, né? Aumentar e diminuir tudo aqui pelo botão, mas não tem a possibilidade de fazer outras configurações presentes. Temos aqui no celular, no Poco M5, né? Clica nesses três pontinhos aqui em cima, que vai abrir essas opções para você. Perceba que o do som, o volume que nós utilizamos, que na verdade tem mais a ver com a música, que é esse primeiro aqui, ele é só esse aqui, ó. Temos outros dois também. Esse outro, ele está mais voltado para as notificações. E esse aqui está voltado, né, para o caso de alarme. Então você consegue deixar, por exemplo, ah, eu quero deixar o alarme super alto. Clica no terceiro pontinho, alarme super alto, notificações baixinha ou silenciosa, né? Sem notificações e também chamadas. E a música em si fica nessa terceira possibilidade. Então você tem três possibilidades de volume, que acaba muitas vezes não utilizando. Outra coisa legal que você consegue fazer aqui com o aparelho, é você ver esse percentual da bateria. Como já acontece padrão, já vem aparecendo para a gente. Mas caso você não queira que apareça, é possível também modificar essa área. Ó, vou vir aqui em configurações. E aqui dentro de configurações, você procura por notificações e centro de controle. Vem aqui novamente. E aqui dentro, nós temos a área aqui, ó, barra de status. Aqui dentro nós temos aqui, ó, indicador de bateria. Tá em porcentagem. Eu posso deixar o ícone junto com o percentual no lado. Ou posso deixar só o íconezinho mesmo da bateria. E olha só, o percentual some. Só fica o íconezinho. Mas aí você decide qual dos três você quer deixar. Eu gosto desse padrão mesmo. É bacaninha. E se você quiser tirar, você pode agora com essa função que eu te mostrei. O Pocah M5 dá para fazer muita coisa, né? E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Eu espero que sim. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. E aí, tchau.